Fala aí, Gucateia! Beleza? Eu sou o Vera e essa daqui é a evolução do pisão do Godzilla de 1954 até 2022. E vamos lá logo para a nossa evolução, né? Tem o Godzilla 1954 aqui, né? Mas não tem todos os Kajus com pisão, certo? Quer dizer, nem todos os Kajus tem o pisão. É, nem todos os Kajus tem o pisão, certo? Então a gente tem aí alguns Kajus só apenas. Tem 11 Kajus na lista, todos os Kajus do jogo, porque nem todos tem pisão. Mas o de tudo desse vídeo aqui entra até você! Então eu tô aqui pra feliz, entra até você. E sabe o que entrei mais que tudo? O meu curso como ser um youtuber, você pode acessar aí o primeiro link na descrição e acessar agora pra não perder nada no meu curso e ganhar 35% de desconto. Se você quer ser um youtuber assim como eu e gravar vídeos, etc, trabalhar com isso, etc, é só você acessar aí, é bom também pra criança estudar. Faz bem, pais, aprovem aí pros seus filhos logo fazerem esse curso, que vale a pena. Não tem nada de bait, é tudo real, eu fiz com muito amor e carinho, então aceita, é nóis. Qualquer dúvida, vocês podem me seguir no Instagram e tirar por lá, né? FeraOficialUnderline no meu Instagram, que só manda mensagem e conversar com o tio Fera. Então vamos lá, não tá os 11 aqui, tem só 5, mas daí vai resetar depois e eles vão pegar os outros pra a gente terminar essa lista logo. Godzilla 1954, o nosso querido Pesudinho. Certo, está aqui ó, que bonito, foi abrir a lista que eu tenho um problema ainda com o nome de Kaju. Às vezes eu erro, mas é o Godzilla 1954 mesmo, não tem como coisar. Olha a carinha de gostosinho dele. Vamos lá, dá o seu pisão aí Godzilla 1954. 3, 2, 1, tome. Olha só o pisãozinho normal. É legal que ele atualizou faz pouco tempo, certo, pouco tempo, entre aspas, né? Mas enfim, ele atualizou, daí ele tem um pisão agora com efeito, né? Tem uns efeitozinhos o pisão dele, olha só. Ele dá vários pisão aí, é legal que você vai, cada vez que você dá um pisão, você mata um pouquinho o Ghidorah. O Ghidorah já está como? Sofrendo. Mas é bem legal esse pisão, foi o início de tudo. Meu Deus, ele matou o Ghidorah. Ele matou. Com 5 pisão, pares. Ghidorah, fracão. Fracasso. Ghidorah é um fraco mesmo, ninguém gosta do Ghidorah. Na verdade, Godzilla. É isso aí mesmo que tu falou, pares, ó. Ghidorah feião. Aí o Ghidorah voltou. Ghidorah, dá o seu pisão aí, Ghidorah. Bora, quero ver se o seu pisão é brabo. Oh, é bonitinho. Caraca, eu nem lembrava dessa animação dele, que ele dá um pulandinho. Também levanta bastante fumaça, tem bastante animação, efeito, explosão. É legalzinho do Ghidorah, eu gostei dele. Mais um aí, Ghidorah. É o bom que bate em dois ao mesmo tempo também, né? O do Ghidorah é só raiva. Top, do Ghidorah é top. Agora vamos para Burning Racing. Burning Racing, vocês dois aí, é a mesma coisa, mas a gente colocou na lista porque eles têm pisão, né? Então vamos mostrar aí. No caso aqui não é um pisão, é um pisão e é um avanção. Mas pode mandar aí os dois. Olha só, avançou, pisou, avançou, pisou. Só que um tem diferença, um explode quando pisa. Tem uma bomba na bunda, no pé dele, tem uma bomba no pé dele. Daí explode quando pisa, mas o outro não explode, o outro é só uma coisa... Enfim, pulsa de novo aí pra gente ver. Olha aí, ó. Vai e tum. Daí o outro explode. Meu Deus, vai matar a Gezora. Não mata a minha Gezora, pelo amor de Deus. Está tudo bem aí, Godzilla? É o Godzilla 2014 esse? Ah, ninguém gosta de você, Godzilla 2014. Sera aqui. Não, fica, fica. É melhor você ficar, porque se você for para ir embora desse jeito aí, fica logo, né? Até ir embora. Godzilla 2014. Pode mandar o seu pisão, Godzilla. Godzilla 2014 já é um pisante aí louco. Até toda vez que ele pisa, é como se ele estivesse pisando na bosta. Que fica um marco aqui, ó, de cocô. Sabe? Olha lá. Ficou o cocô. Ele sempre pisa no cocô. Ele nunca consegue errar o cocô. Porque sempre fica o cocô amacetado aqui, ó. O caju cagou, ele pisa. O caju cagou, ele pisa. Olha lá, ele sempre pisa na bosta. Não dá, não consegue. Não consegue. Mas é da hora essa animação dele de pisão. É louco. Vamos, vamos. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Vai trocar de caju? Para, para. Mas é isso aí, Godzilla 2014. Agora a gente vai pro resto, que ainda falta... Para de gritar, Godzilla 2014, pelo amor de Deus. Tô tentando fazer meu vídeo aqui, engraçado e divertido pra todo mundo. Me segue no Instagram, vai. Agora. Aproveita pra todo mundo sair daqui. Me segue no Instagram. Aí, ó. Tá aparecendo aí a tela. Segue no... Vai lá. Vai logo. Vai. Melhor você seguir. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Se inscreve logo, pelo amor de Deus. Tem vídeo todos os dias às 10, 15 da manhã. Tem youtuber aí que nem posta vídeo e você é inscrito. Por que que eu ou você não é? Inscreve logo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ativa a sua notificação pra não receber. Pra não receber não. Pra receber o vídeo, pelo amor de Deus. Pra não receber já não basta o YouTube. Aí, pra quem tem dúvida do que eu fico fazendo quando os cajus tão trocando. Fico andando pra lá e pra cá que não é um doido voante aqui, ó. Daí, às vezes eu volto pro meu caju. Dou uma nadadinha, sabe? Pra molhar o bico. E eu fico aqui esperando. Olha o termo, já queimando tudo. Ê, termo. Não consegue, né? Tá bom. Olha o cara acabando com a nossa diversão. Tá bom, vai pra sua posição Alguém me bate, pelo amor de Deus, eu vou dar menu Mentira, tô brincando, tô brincando Calma, cara, tô brincando Continuando a nossa lista aqui, em sexto lugar Temos aqui, RPO Makita Godzilla Aê, garoto, bonitão O Robozets, o Robozets da pisão Sim, põe aí o pisão, bora Tome Pisão louco do Makita Ele levanta o pernão e dá um pisão aí louco Esse pé gigantesco dele Se pegar em você, no mínimo Quebra o dedo Mas é bonito, o RPO o Mak é legal Ele fica mexendo os dedos dele aí, porque ele só tem quatro dedos Esse mono dedo Cadê o dedinho, RPO? Cadê o dedinho? Não tem dedinho? Pobre, tem dedinho B-R-Multifigs É você, mano Manda bala aí, cadê o seu pisão louco? Outro saiu correndo ali Não dá nem pra ver ele atrás do prédio Desculpa, eu não tava vendo Manda de novo aí o seu pisão Aê, ó Viu como é bonito? Sai muita fumaça e terra Na minha cara Ih, mas é gostoso Bonito É legal, é bem louco Acho interessante que o B-R-Multifigs Ele tem o braço totalmente peludo E a mão dele não tem pelo nenhum A mão dele é pelada Mas tudo Mão, não entre aspas, né Que isso aí não é mão É... Enfim, esse bagulho louco aí E é estranho pra caramba Nossa, agora que eu parei pra mim Saiu uma mão pra trás Deve incomodar Louco Ficar apoiado no pulso o tempo todo G-19 Indo G-19 indo Indo não Voltando Bora G-19 Pisou Louco É o melhor pisão do jogo Forever Não tem como, cara Ele pisa, amassa tudo Até comecei a gravar no Roblox Sem querer Socorro Por que que eu fiz isso? Mas ele pisa, amasseta tudo Sobe uns louco aí Olha lá, olha lá Que louco Olha que da hora, velho Não tem como não Esse aqui é um dos pisão mais da hora assim E é isso, mano Achei várias fotos pra ficar bonito na thumbnail Ele faz isso no filme? Não Mas é legal Ele faz? Não, ele não faz Ele faz? Godzilla termonuclear Bonito Gostosão Lindão Aí, o termo faz O termo quando pisa, é louco Manda bala aí Dá o seu pisão aí Termo Godzilla nuclear Pum Explode tudo Empurra até o Mecha pro lado Coitado do Mecha Godzilla Vai até pro lado ali, ó E fica Tem ainda um pedaço de cocô Que ele pisou aqui no chão E vai sumindo com o tempo Olha lá Pisou no mesmo lugar Eita, vai chegar na crosta TS Desse jeito Vai se cair, ó Uma marquinha no chão Da hora Várias fumaças Explosivas Mecha Godzilla Louco Manda bala, Mecha Godzilla 3, 2, 1 Toma Pisão poderoso Sai pedra Voa pedra na cara da vovó E cai tudo E todo mundo É bem legal Sai uns efeitos azuis E às vezes é bonito É normal Na verdade, ninguém gostou Vai embora daqui, Mecha Godzilla Pelo amor de Deus Por último Mas não menos importante O nosso querido e amado Godzilla Última Manda bala Godzilla Última No seu pisão aí, maluco 3, 2, Wilson Cavalo Toma Aí, sai até o peido aí, ó Ele pisa e peida ao mesmo tempo É o espi peidoto Quem pegou a referência, pegou Muito da hora, cara Muito louco E esses foram todos os pisões Foram 11 pisões no total Qual você gostou mais? Comenta aí embaixo Muito obrigado a você que assistiu hoje até aqui Deixa o gostei Me segue no meu Instagram Um beijo no seu coração Vídeo todos os dias Às 15 da manhã Um abraço Valeu Cadê a briga? Não tem briga hoje? Aê, briga de caju Aê Assim que eu gosto Cadê a briga hoje? Aê Seja